A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu a uma mulher o ressarcimento integral do valor de mercado de suas joias, oferecidas como garantia em contrato de penhor realizado com a caixa. Na hora de viajar, sempre fica aquela preocupação com a casa. Algumas pessoas tomam certos cuidados, como deixar as luzes acesas, colocar cerca elétrica, câmeras de segurança e alarmes. Eu acho que faz um pouco de sentido você deixar uma iluminação na casa, você deixar também um animalzinho de estimação, uma pessoa para passar a alimentação para ele direitinho, mas que fique ali alguma vida na casa. Normalmente a gente chama o vizinho para poder ajudar a ligar a luz, para poder dar o intuito de que tem alguém dentro de casa, para não chamar a atenção de nenhuma pessoa estranha para poder entrar. Está vendo aí? Nem sempre essas medidas conseguem impedir a ação dos ladrões. Com medo de deixar as joias em casa enquanto viajava, uma mulher resolveu deixá-las no banco como forma de penhor, que é quando o cliente entrega como garantia um bem e recebe na hora uma quantia em dinheiro sem burocracia. Depois basta pagar o empréstimo e pegar o objeto de volta. Mas nesse caso não foi bem assim que aconteceu. Quando a mulher voltou de viagem, descobriu que a agência tinha sido assaltada e as joias roubadas. A Caixa Econômica aceitou indenizar a cliente em aproximadamente R$ 2.800 em 34 peças. Esse valor estava previsto no contrato. Mas a consumidora não aceitou e entrou na justiça pedindo danos morais e materiais, já que existia valor sentimental e que o preço das joias era avaliado em R$ 135 mil. Essa advogada explica que o penhor nem sempre representa o valor real do bem e muitos contratos não favorecem o cliente. A pessoa que aderiu àquele contrato não anuiu expressamente com aquele contrato. Ela simplesmente foi forçada a aceitar aquela cláusula, porque se ela não aceitasse, ela não poderia fechar aquele contrato. Então, não tem uma liberalidade, não tem uma discussão em relação àquela cláusula. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que a cláusula contratual era válida. Insatisfeita, a consumidora recorreu ao STJ. O ministro Vilas Boscoeva considerou abusivo o acordo e reconheceu a falha no serviço prestado pela instituição financeira. Por isso, condenou o banco a indenizar a consumidora com o valor equivalente ao de mercado das joias, descontando o que já havia sido pago pelo banco. No caso do contrato de penhor, por analogia, você estaria deixando as suas joias com o banco. Por essa razão, o banco se torna responsável pelos danos causados às suas joias.